Ei gente, eu vim trazer hoje um produtinho para tirar a mancha do rosto. Gente, ele serve para tudo, porque ele é bom para ruga. Tira a mancha, ruga, linha de expressão, mas esse eu vou fazer aqui mais para manchas. Óleo de rosa mosqueta, pomada vaginal, amada nem, bom sim. Nós vamos usar pomada vaginal gente, pomada vaginal, aqui ó, topando aqui para nós, pomada vaginal. Gente, não põe muita, não que ela é cara, ela não é cara, ela não é mesmo, mas a gente não usa gente muito, isso aqui é caro, isso aqui é muito caro, ótimo para ruga, para crescer os cabelos, tá? Óleo de rosa, pouquinho, vocês não vai tirar do rosto, viu gente? Vai dormir com ele, vai dormir, não tira. Olha isso aqui, não tira do rosto, isso é vida para o rosto, os cabelos, vocês sabiam gente, com óleo de rosa mosqueta, vocês podem pôr no cabelo, passar nos seus cabelos aí gente. Gente, isso aqui é vida, vida mesmo, não tira para o rosto gente, não tira. Olha isso aqui, como assim gente, vocês vão estragar o negócio aqui, vai melhorar a ruga, mancha, tirar as manchas do seu rosto aí, só duas coisinhas gente, só. A única coisa mais cara aí, vocês tiram bem, porque que eu falei para vocês pôr pouco, olha aqui. Vocês raspam bem, isso é muito caro, tá? E daqui a pouco eu passo a minha mão aqui. É muito caro mesmo, a rosa mosqueta já tá na baratinha, não. Eu não acho, né? Ai, ai. Olha isso aqui. Passa bem até a mancha, tem uma manchinha longe aqui, vocês estão vendo? Não sei se dá para vocês ver. Vocês vão ver. Gente, não tira, não lava. Depois que tomou o banho, passa. Mimi, tá? Por que gente? Por conta que ela é ótima, olha isso aqui. Olha gente, olha isso aqui. Passa, vai dormir, no outro dia só usa um filtro solar, sua maquiagem. Entendeu gente? Primeiro filtro solar. Primeiro, olha como é que eu rápido gente, sabe por que que essa receita, ela é tudo. Ela é vida. Essa receita é muito boa, olha aqui gente. Olha meu rosto. Uma dama pode usar todo dia, não. Não pode usar ela todo dia, porque ela é muito forte. Não pode. Pode usar três vezes na semana, se vocês quiserem. Todo dia não. Não pode. Não pode. Isso aqui gente, é muito forte, tá? Muito forte e a pomada vaginal também, porque que o médico passa ela para nós. Pode ser anistatina, pode ser qualquer uma, tá? A mais barata é ela. A gente pega até no posto aí, né gente? Eu pego no posto, eu não compro. Aí, olha aí, tá pronta. Ai meu rosto. Olha isso aqui gente. Olha. Gente, esses creme caro aí, tudo tem essas coisas gente. Tem essas coisas aí, creme caríssimo, né? Que eu não compro, lógico que não. Isso eu. Mas, eu não vou comprar também não gente. Pra quê? Faz em casa gente. Olha aqui, deixa eu dizer, só se vocês passarem a maquiagem agora. Entendeu? Eu passo o filtro solar, passo a maquiagem gente. Olha isso aqui. Olha o brilho desse rosto gente. Olha aqui as mãos. Olha as minhas mãos gente. Tudo hidrata gente, tudo hidratado. Só de dormir. Só de ver a fazenda e dormir. Não não gente. Não é um rigugu gente. Aí gente, é... Ai ai. Deus conforta a família dele. Olha gente. Olha isso aqui. Vocês vão falar, mas dá. Que receitinha mágica é essa? Ótima. Mágica mesmo aqui ó. Vocês viram que eu não pus muita coisa. Cuidado de tirar gente. Fica passando. Tá vendo? Não pode gente. Isso é uma receitinha mágica. O óleo de rosa mosqueta. Ele tira. Tem o poder de tirar a ruga. Tô vindo com outras receitinhas pra ruga aí tá gente. Se Deus quiser. Tem o poder de tirar a ruga. Mancha. Melhora o cabelo. Tá? Não tô fazendo pagando isso aqui não. Um pouquinho. Vamos pegar o meu dinheirinho. Fica com Deus. Inscreve no canal. Deixe seu like. Obrigada por tudo gente. Por tudo. Gente. Deus tem um propósito na nossa vida. Entendeu gente? Um propósito. Por quê gente? Porque você encontra as pessoas boas gente. Pra te dar a mão assim. Tem hora que você nem tá esperando. Você encontra. Porque foi Deus que enviou. É envio de Deus. Entendeu gente? É Deus que enviou. Deus nunca esquece da gente. Às vezes você pensa. Oh meu Deus. Ah não. Quero desistir de tudo. Gente. Não desiste. Não desiste. Por quê? Ah não. Esse fulano tá assim comigo. Esse crano tá assim comigo. Eu não fiz nada. Gente. Não pensa nisso. Pensa que Deus te ama. Jesus te ama gente. Jesus ama nós gente. Ele ama. Ele morreu por nós. Vocês tem que pensar isso. Jesus morreu por nós na cruz. Tem que pensar isso gente. Não pensa isso não. Gente. Se a gente não tá errada. Não tem problema nenhum. Entendeu? A pessoa gente. Vai refletir. Tá? E também não tem nada disso não gente. Deus amando que é importante. Jesus amando a gente que é importante. Tá? Fica com Deus. Inscreve no canal. Deixe seu like aí. Beijo. Tchau.